Essa música vocês conhecem, ela começa aqui, então, sol, si, mi, volta pra sol, dó, si, dó, si, lá menor, ré maior. I will ride, lead by the way, I did not. Amém. 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 Tias Fofias. Ela começa na menor também, aquela do Tias Fofias também. Não tem Ah é outra coisa. lado, 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 lado. Tchau, tchau, tchau. Lady whole eyes, Tea, like a zila, dirty whole eyes. Gama, a dinky floating. Gama, a dinky floating. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.